O que o puxão de orelha não faz, hein, Marquinho, né? Valeu, GG. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Seis horas notícias de volta. Agora, seis e cinquenta e cinco. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu tô tomando meu café, claro, café com informação. Você vai ter aqui no Seis Horas Notícias. Vem pra mim aqui, que eu falei agora há pouco, sobre a nova lei de abuso de autoridade, que mudou a postura dos policiais por medo de punição. Preste bem atenção. A nova lei de abuso de autoridade, que ainda vai ser aprovada, ou não vai ser aprovada, tá no Congresso, já está mudando a postura dos policiais por medo de punição. Isso porque as corporações policiais de todo o país anunciaram veto à liberação de informações e imagens de investigados detidos em diligências. Ou seja, o cara foi preso. Não vão mostrar a cara do vagabundo. Não vão apresentar. Não vão passar informação. Não é porque eles não querem, não. É porque eles estão sendo obrigados através de um projeto de lei. O Alex Costa traz os detalhes pra gente aqui na tela do Seis Horas. A nova lei já está valendo desde o dia 3 de janeiro e não foi bem recebida pela população. Essa lei já era pra ter sido lançada no lixo desde quando eu era pequeno. Quer dizer que o ladrão mata, rouba, estrupa, faz o que quer, não pode mais mostrar a cara dele. Que país nós estamos? Além de não ser mais possível a divulgação de imagens nem o nome do suspeito, outras 30 situações também passam a configurar abuso de autoridade. Entre elas, fica proibido entrar em local privado sem autorização, sem informar o dono ou sem autorização judicial, cumprir mandados de prisão depois das 21 horas até as 5 horas da manhã, insistir em um interrogatório após a negativa do preso ou ferir o direito de se manter em silêncio e dar início a um inquérito policial sem indício de crime. Este advogado explica que a lei vem pra acabar com um antigo conflito jurídico e deixa clara a atuação de policiais e juízes. Hoje eu tenho dois princípios conflitando. O acesso à informação, que é a liberdade de imprensa, e do outro lado a presenção de inocência das pessoas que por enquanto não foram condenadas, apenas estão sendo denunciadas ou investigadas. E aí nesse conflito, a lei de abuso de autoridade está ficando ao lado do princípio da inocência. Policiais, militares e civis de 10 unidades da federação já deixaram de publicar imagens de presos e de divulgar informações à imprensa. O repasse de materiais que levem ao constrangimento do detento ou a identificação dele apontando-o como culpado pode levar uma autoridade policial a ser punida com penas de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. No Amazonas, a lei já está sendo cumprida. Este delegado diz que o texto em nada muda o trabalho da polícia. Temos que destacar que a lei fala que é uma apresentação no sentido de humilhar. Agora, muitas vezes, uma apresentação de presos é feita no sentido de descobrir novos crimes. Isso é que é importante. É essa questão que é importante. Diferenciar o que é constrangimento e o que é ajudar a polícia a desvendar crimes. A nossa missão é mostrar o criminoso para que outros crimes possam ser elucidados. Para que outras vítimas possam reconhecer o criminoso e colocar lá a informação para a polícia para fortalecer o inquérito para que ele possa ser julgado com mais rigor. Não é beneficiar o criminoso. É ajudar a polícia. As leis têm que vir para ajudar a polícia e não para inibir a ação do policial. Não para guardar informações e a população ficar refém do criminoso porque ele vai se beneficiar em relação a isso. Ele já se beneficia hoje que ele diz me reservo no direito de ficar calado. Isso é que é o perigo. Isso é que é o perigo. Então tem que ter muito cuidado. Os nossos parlamentares têm uma mobilização sendo feita para derrubar essa lei de abuso de autoridade. Eu sou um dos que voto a favor para derrubar porque, para mim, cidadão de bem tem que ser beneficiado e não criminoso. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Pode abrir aí porque são 6 horas e 59 minutos. A gente vai estar no bairro Praça 14 daqui a pouquinho, no Agora. Então fica ligado na programação da TV em Tempo. Muita informação para você nesta terça-feira. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Parabéns, Praça 14. Já, já, tamo junto aí, viu? Tchau, gente.